Na sede do Atlético, está com o presidente do Conselho. Exatamente, Léo, seu Emi Cadá. Seu Emi Cadá, quantos anos com o presidente do Conselho? Quatro anos como presidente do Conselho e vinte como conselheiro. E como é que o senhor avalia esse período do Alexandre Calil à frente do Atlético? Ah, foi um período de ouro, né? Um período que nós tivemos glórias enormes, títulos e uma coisa que eu acho que mudou a história do Atlético, que foi a vinda do Ronaldinho Gaúcho. A dimensão nacional e internacional que o Ronaldinho deu ao Atlético é um grande feito do Alexandre, porque ele acreditou naquele dia. O Daniel Nepomuceno, desculpe, derrubou o senhor, mas o Daniel Nepomuceno agora tem tudo para escrever. Uma história ainda mais bonita, né? É, tem um caminho, né? Pelo menos o caminho já está dado aí. Eu não sei se ele vai achar outro Ronaldinho Gaúcho desse, que tenha tanto prestígio e tanta história no futebol. Mas é um momento histórico para nós também, a entrada do Daniel, 36 anos, um jovem, que vem assumir o Atlético. E nós estamos depositando neles todas as nossas esperanças. Como é que é a eleição aqui? Até qual horário funciona a eleição? O conselheiro pode vir votar? O Alexandre e o Daniel chegam a tempo? O Alexandre e o Daniel estão acabando de pousar agora, que estão chegando do Paraguai. E eles vão lá para o CT, vão almoçar lá, conversar com o Levi, com os jogadores e vêm para cá. Então eu acredito que a partir de 16 horas eles estarão aqui. E a votação até as 18 horas. Então tá beleza. Agora o seu Emicadá. Estou vendo que o braço do senhor aqui está forte, tanto levantar a taça nesse mandato, né? Está certo. Muito obrigado, abraço. Valeu, Fael Lima. Vamos aguardar então na Autorosa do Ataque mais informações das eleições no Atlético. A aclamação de Daniel Nepomuceno.